Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer pra vocês a Glambox de novembro Chegou muito rápido a minha E eu resolvi gravar hoje pra vocês Eu tô gravando hoje, dia 30 Mas ela já chegou antes, mas só que eu não tinha como eu gravar Mas aí eu resolvi gravar hoje E ela é assim É a Glambox Bazar E vamos lá Eu já abri ela Pra ver o que tinha Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, e eu adorei Então vamos lá Primeiro, chegou esse condicionador Da Trans, acho que é Trans, Miracle Esse aqui Nossa, muito cheiroso Muito cheiroso, tem cheiro de balinha E ele é tratamento capilar superior A alta elasticidade e resistência Proporçando a frio extraordinário e maciez Além de reduzir o frizz Auxilindo o crescimento saudável Esse aqui Aí também veio um Dermacelis Extreme Dryness Relife Não sei como assim fala É um sabonete da Dove Pra pele seca Minha pele não é seca Mas veio esse aqui Eu não entendi por que que veio Mas sim bem Aí da Dove também Veio o Body Cream Que é esse aqui da Dove também Pra pele seca Pra hidratar pele seca Aí veio também Uma ampola capilar De colágeno vegetal sem sal Da Fitoervas Esse aqui E é uma ampolinha E ele é cabelo revitalizado E com muito brilho Para cabelos quebradiços e opacos Não está precisando disso aqui Então Isso aqui Aí veio isso aqui Que eu amei Que é aqueles lentes demaquilantes Me decidos da Fel Cream Eu amo esses lencinhos assim Eu acho muito mais prático Do que demaquilante Eu gosto muito de demaquilante Mas Esse Mas esses lencinhos aqui São muito mais práticos Então eu adorei esse aqui Aí veio dois sachês de colágeno Esses dois aqui Da Lank Que um é com chá verde Ah não Os dois são com chá verde É Um é romã E o outro limão Ele é Zero açúcar Muito baixo sódio Sem conservantes Sem corantes E sem glúten Ele é pra você beber gelado Ou quente E ele tem 13 calorias Então Acho que deve ser legal Vou experimentar aí Pra vocês Veio um lápis branco Que eu amei Porque eu tava muito querendo Um lápis branco Que é da Febo Acho que é Febo E ele é Delineador de óleos cremosos Prova d'água Longa duração Eu amei Muito obrigada Gamebox Aí veio a amostrinha Do perfume Da L'Occitane Que é o Olinda Que é esse aqui E vamos ver se é bom Nossa É cheiro Gente é muito cheiroso Muito cheiroso Já quero esse perfume Pra mim Quero o frasco grande Já Ele é Ele não é tão doce Mas ele é um perfume Marcante Então eu amei 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 Já quero esse Aí veio Um Esmalte Que é o Degradé Efect Da Luxor Vermelho E acho que deve ser bonito Essa cor E ele chama Maria Quer beijos Vamos ver Eu vou pintar esse final de semana Com ele Aí eu disse pra vocês Aí veio algumas amostrinhas Veio esse Essa amostrinha De Sabonete E Hidratante Protetor Pra pele Oleosa Esse aqui eu já uso Da Natura E eu acho ele muito bom Eu recomendo muito É da Tess Ele é novo E ele é muito bom Gente Pra quem tem pele oleosa Use esse aqui Que vai ajudar muito Sua pele E também veio pra pele seca Esse pra pele seca Minha mãe usa E ela gosta bastante Então Comendo E veio duas amostras De Shampoo Condicionador e creme Para pentear Da 3CM É Selagem capilar Crespo Química Hidratação Selada E cabelos Dez vezes mais forte E o outro Hidratação Selada Cabelos Mais forte Sabe selagem Capilar Crespo Original Essas duas aqui E veio alguns papéis E é isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado Da Globoxe desse mês Se vocês gostaram Deem um joinha Se você não é inscrito Se inscreve no canal Me segue em todas as redes sociais E é isso Beijos e até os próximos vídeos E é isso meninas E é isso meninas